e agora vamos para o Bitcoin primeiramente em relação a média móvel tá lado esquerdo aqui tem a média móvel para ver a tendência do Bitcoin na semana e aqui embaixo o histograma MACD para ver tendência e medir força entre comprador e vendedor vamos ver a média o preço né relação a média média móvel média móvel de 17 períodos exponencial e serve bem como é que está o preço em relação a média o preço está acima ou abaixo da média boa a metralha Trader a alta média média móvel é EMA sim média móvel igual a EMA média móvel exponencial o preço abaixo da média agora chegue um pouco mais perto e como que está essa linha azul com a linha pontilhadinha azul aqui ó essa linha pontilhadinha azul com esta linha azul da média e serve elas estão apontando para cima para baixo ou para o horizonte Oi gente Nick quanto tempo Nick olha que saudade desse ambiente seu mister uma boa noite a todos ô Nick que alegria no meu coração ter você aqui conosco mesmo seu nome era dito quase todos os dias eu assumi daqui mostra de volta exatamente está feito exatamente está na horizontal tá então portanto mostra neutralidade tá a média não tem efeito aqui neutro tá bom e agora o histograma MACD observe a barra atual ela é maior ou menor que a barra anterior e ela é menor né é menor e observe ela essas duas barras agora só essas duas aqui e observe o passado recente e serve como vendedor vinha ficando cada vez mais fraco ó vendedor vendedor mais fraco vendedor mais fraco e vendedor mais fraco e agora o vendedor continua enfraquecendo porém já com não tanta intensidade tá bom então aqui também mostra a neutralidade neutro também está para o histograma o histograma portanto tem divergência entre eles entre os indicadores qual é o resumo da tendência do semanal alta baixa ou faixa faixa boa faixa de negociação para o gráfico semanal do bitcoin quando está em faixa o que que nós temos que ver imediatamente de forma sábia e inteligente e temos que ver onde o preço está em relação a faixa de negócios e o tal do preço e ele está e na parte de cima da faixa e no meio da faixa ou na parte de baixo da faixa o preço está no meio da faixa onde está o popote do operador o popote on the wall aí então para o gráfico semanal porque o preço está no meio da faixa entendido galera hoje já eu sou eslovinz que boa noite o marcos maravilha então aqui é sábio assistir estamos de fora essa tá o popote on the wall e vamos para o gráfico diário e o gráfico diário agora vai ter raider vai o gráfico diário e aí e o preço está acima ou abaixo da média móvel e vamos ver os níveis de suporte de resistência no intraday por enquanto aqui é só estudos de tendência preço abaixo da média móvel e como que está o o estocástico estocástico está comprado ou vendido e está vendido apenas tá o estocástico vendido e o o preço abaixo da média então portanto eu pensei que ia ter um raizinho aí vocês estão ligados em convergência entre os indicadores falando a mesma língua portanto qual é a tendência o resumo da tendência a tendência do diário do Bitcoin alta ou baixa tendência de baixa para o gráfico diário do Bitcoin a Sibeli botou assim tendência me deixar louca boa galera isso aí parabéns Daniel Sidney José Carlos e responderam aí uma excelência exatamente tá pelo TS né dona Daniele Durski quem conhece aqui quem conhece o TS já sabe né né senhor Brunix Daniel e todos os acadêmicos da Lótus que conhecem o triplo-squen né já sabe aqui hein sabe como é que é hein é novas tá então é baixa para o gráfico diário do bitica galera e agora a gente já pode ir para a sessão entra diária o mistério fechando assim é fundo não não é fundo e vamos para o entra dei o gráfico diário antes vamos fazer a revisão e a autoanálise do estudo de ontem tá e ontem nós estávamos estudando o mercado e ontem nós estamos dando o mercado exatamente assim eu vou esconder a vela a gente tava estudando ontem é bem assim a gente tava estudando ontem quem lembra a gente identificou aqui então aqui embaixo que um aqui embaixo certa amarela é um tem mais operações hoje sim tem que ver se vai ter chegando muito a diário é para ter né pelo pela velocidade que tá boa boa é um fundo né exato fundo obrigado ele é me com oportunidade sim obrigado rocha e lá em cima na outra seta é um topo entre fundo e topo nós temos 13 mil pontos exato treze mil novecentos e quarenta e oito pontos e distância entre a mínima e a máxima esse movimento ou seja o mercado saiu no dia sete de setembro do dia cinco de setembro até o dia vinte e nove de setembro e de 52 550 para 66 e 500 e aqui está a quantidade de pontos que ele evoluiu nesse nesse mês treze mil novecentos e oito pontos agora e agora em relação a eliot daqui até lá nós temos uma onda de impulsão e de lá até o preço aqui que onde nós temos aqui lado direito segundo Onda 2 de retração em andamento e Fibonacci diz que, depois de uma onda com 100% do seu tamanho, uma onda com 100% do seu tamanho há de haver uma retração há de haver uma retração da onda entre 50% e 61,8% do tamanho da onda anterior aqui. Então, foi marcado uma linha branca que representa o preço desta retração, está aqui. Então, 58.600 dólares aproximadamente é a retração entre 50 e 61 desta onda de impulsão que teve no mês de setembro. Então, nós agora, neste momento, estamos em um processo chamado de retração. A onda, ela é onda de impulsão, retração, impulsão, retração. É como uma mola, né? É uma mola. Esticou a mola, devolvendo a mola. Esticou a mola, esticou a mola, devolvendo a mola. Esse foi o estudo de ontem, certo? Agora, fica à vontade, Lamy, com as observações. A tendência é de baixa, Wilson Santos Filho. Já foi retratada a tendência no gráfico diário do Bitcoin. A gente acabou de ver a tendência de baixa. Aqui estamos vendo também, está em baixa. Então, vamos ver o tempos outros, outros tempos. Vamos ver o etéreo também, 10 e 13 agora. Entendido aqui os estudos clássicos, gente? Aqui a gente está estudando análise clássica, tá? E identifica topo, fundo, suporte, resistência, LTA, LTB, canais, faixa de negociação, onda de gilhote, Fibo, padrões de candle e também figuras gráficas. Nesse caso, estamos usando esses recursos aqui para estudar o tal do preço. Isso é sim, André, uma regra. Podemos continuar? Está entendido isso aqui? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. O Lamy disse assim, que do dia 5 de agosto a 26 de agosto, o BTC saiu, subiu, até 27 de agosto a 6 de julho, caiu e está fazendo o mesmo movimento em setembro. Está aí o mercado simétrico e semelhante. Obrigado, Ilamy e os padrões repetindo aí. Está entendido, pessoal? Sibélia, Omar e outros estão aí prestando atenção. Boa, Marcos. Boa noite, meu garotão. Entendido. E como disse o meu querido sobrinho, mas dá para ganhar quanto mais ou menos? Cadê? Eu já coloquei aqui. Pela décima vez, renda variável é renda variável. Eu já entendi, mas dá para ganhar quanto mais ou menos? Pela décima vez, renda variável é renda variável. Eu já entendi, mas dá para ganhar quanto mais ou menos? E dá para ganhar quanto mais ou menos? Boa noite, Luiz Menani. Menani, como está, Luiz? Pode abraçar um amigo, fiz um curso contigo alguns anos atrás. Oh, lembro de você sim, Luiz. Que bom, men. Você está aí estudando ainda, fico feliz. Você gostou das aulas particulares? Uma nota. Pessoal, das antigas aí e os mais novos que estão estudando. Vocês estão gostando das aulas particulares? Lembrando que esta voz que vos fala ministra aulas particulares. Eu tenho meus alunos aí na sala. E eu pergunto para meus alunos, de zero a cem por cento, o quanto vocês gostaram de ter aulas particulares aí, ao vivo. Boa noite, Cláudio Entertainment. Vamos continuar então. E agora, está estudado o gráfico diário. Estudado com excelência. Gostaram do estudo? Gostaram? Vale nota? Vale like? Tiveram discernimento? Quem está aprendendo coisas novas aí? Coloca eu no chat. E o pote aí? Tudo bem. Tudo bem. Aê! Quem quer dinheiro? Ê! Precisamos pensar direitinho. Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Estamos carregando o laser aí, galera. Vamos para o gráfico de... Ah, antes? Antes. Antes, não menos importante. Que tipo de vela é essa? Tipo. Tipo. Letra A. Uma vela que corre para as montanhas totalmente nu ou nua e vira um eremita. Uma vela de sete dias ou uma in, um do ou in ou um do, 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 do. Capitei. Capitei vossa mensagem impalpável, guru. É um doji. E o que representa o doji? Uma in, in... Capitei. Capitei a vossa mensagem, cerebroso, guru. Uma indecisão. Uma indecisão. Então, se o mercado está indeciso, nós também estamos no momento da leitura. Lembrando que a gente fez uma operação de compra, de scalping, contra a tendência, galera. E já acabou a operação. Já estamos vendo novos horizontes. É tudo novo. De novo. Agora, vamos descer o tempo gráfico. Já que aqui é uma indecisão. Vamos para o sessentão. Chama o pica-pau. E está indeciso esse negócio.